Pera aí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o Upgrade, que é o seguinte, você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada R$15,00. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Ai, 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 jogar pra mim é maluquice. Amém! Amém! Aff! Amém, amém, mano. E ninguém é bom não, não? Onde tem? E tá, segundo. E aí, tem alguém. E aí, aí, Thiago. E aí, aí, mano, tem alguém quebrar de mim? Oh, no meu lugar. É uma parça que é uma parça. E aí, aí, gente. E aí, aí, vem, mano. E aí, aí, tem alguém quebrar de mim? Duvido Calma que ele tá com medo, toma Ai, que medo, que medo não, tá no meio aí Meu Deus, só solta uma bala Girador, girador Mais dois, dois avançados aí Que isso, que é essa? Puxou a rampa Nossa, ele tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb Mano, eu que sou rápido demais, ou os caras que são muito lento? Eu tenho muito essa dúvida E aí, Pio Zé? Você que é um cara que sabe jogar também e tudo Eu que sou rápido ou os caras que é lerdo? O time Mano, morreu, como assim, viado? A única desvantagem O preço, por ser bom, é ter que acertar tudo de todo mundo E não pode falar nada, porque senão você tá errado Não tem mais um MF aí, mano Ah, tem um cara aqui nesse corredor Ah, que eu vazei, filho Eu morro Nossa, eu paro no ar Mas o cara veio me buscar na base Vamos ver O que esse mano tá arrumando? Mano, será que alguém tá fazendo alguma coisa com o meu Instagram, mano? Pra ele tá desse jeito? Eu não faço sentido, mano Será que alguém tá fazendo sacanagem? Eu tô com 8.814 seguidores Eu atualizo 8.808 Aí amanhã vai tá pra 9.000 Fica tipo assim, variando, tá ligado? Toda hora, não para não Eu bati 10.000, cara Comemorei à toa Bela flecha Hora, com a influence Escutindo Mais um MF 4% Mayés Crete algo Deixa mais um MF Tem um MF Pal arrufado Samplei Esperando Fortnite É Divesnet São médicos Nome Nome Ils Cap É Tinha O cara caiu, avançou, avançou o gerador, dá smoke pra direita Que bom que tem você na vitrine, tirou Tira pra pegar ele Forçarem Passei, passei daqui Tô na amarela Tá preto Aqui não tá chegando em mim, não paga nada não, ladrão Mais um aí, pegou Por que esses caras tão arrumando já? Se eu te comer eu mato Aí ó Nossa, vou rasgar tudo pra direita O H6 O H6 Ué, não tá lagando muito cara, cê tá doido Ah, ai Toa A virada Comebacks? Sim Cuidado com o meio, Dan Morrer onde? Morrer onde? Acho que não é B não 5,5 Ah, é meio parado Não, o FKS nem tá jogando né É O FKS ele faz umas lives Aí depois fica 3 meses sem fazer Aí ele volta Não é DS Não é possível Eu matei o cara O que é perigo? Você mata mesmo quando ele fude. Relaxou, relaxou, relaxou. Ninguém sabe de mim. Opa. Ele sabe. Ele tem um plano, que eu... Escrição? Limou muito. Bora resolver. Por que nós? Ô, Daddy, ô, Daddy. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá agora Nada É pra ver Peguei um Peguei um Ih, caralho Ah, aqui é modo visão visga Se liga, modo visão visga Ele não quer jogar Mostra pra ele o que você faz com quem é Bater Pô, eu dou aula Porque eu sou Bater Então Você tem a noção de como mata Bater Tem não Peguei 19 mil Aí, ó Quem que é o YouTube mais alto do Premiere É